Aleluia! 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 O Senhor está aqui, meu irmão. Cultue o Senhor com tudo que você tem. Aleluia! A presença dEle está nesse lugar. Aleluia! Nós podemos nos mover. Nós podemos nos alegrar. Aleluia! Porque nós somos livres. Nós fomos libertos do império das trevas. Aleluia! Nós temos motivos para festejar todos os dias. Porque Ele nos salvou. Ele nos libertou. Ele nos transformou. Ele nos deu uma nova vida. Aleluia! Vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Você se alega com isso, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Você pode sentar aí. Amém? Queremos conhecer as pessoas que aniversaram essa semana. Aniversário de casamento. O aniversário mesmo completou o ano. Temos alguém? A clássica. Mais alguém? Glória a Deus! Amém! Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pela nossa irmã. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida da nossa querida irmã clássica. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor até aqui a sustentou, Pai. Nós declaramos bênção sem medida sobre a vida dela, Pai. Nós declaramos um crescimento, declaramos um avanço sobrenatural na vida dela, Pai. Os presentes esperados e inesperados se manifestando, Pai. E a Tua mão poderosa guiando ela, Pai, em tudo que ela for fazer, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para a nossa irmã. Vamos de Verbo News? 30 de julho, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então, fique ligado para você não perder nada. Nesta terça, realizaremos um treinamento para líderes e anfitriões do Verbo em Casa. Será um momento de alinhamento que irá te capacitar a cumprir com sucesso essa visão. O treinamento será aqui na igreja, nesta terça, às 19h30. O seu melhor compromisso no meio da semana é na nossa Quinta Viva. Venha com expectativas para receber uma palavra poderosa e desfrutar de uma noite de milagres. Aproveite e traga alguém com você. No dia 7 de agosto, iniciaremos uma nova turma do Discipulado. Você que congrega conosco e deseja se tornar oficialmente um membro da nossa igreja, já pode participar. Lembramos que para servir em um dos departamentos da nossa igreja, você precisa ter concluído o Discipulado. Então, faça sua inscrição gratuitamente no Balcão de Informações e faça parte dessa visão. No dia 19 de agosto, realizaremos aqui na igreja o Batismo nas Águas. Esse é o momento único na vida daqueles que nasceram de novo e decidiram anunciar ao mundo que agora vivem para Cristo. Se você ainda não foi batizado nas águas, passe no Balcão de Informações ao final do culto e garanta já a sua vaga. Já no dia 20 de agosto, temos uma programação muito especial para o nosso ministério. É o dia Verbo da Vida de Missões. Nesse ano, vamos celebrar 40 anos de um legado missionário. Fica ligado no que vem por aí. Eu sei que nós temos pessoal em muitos lugares do mundo. Temos pessoas em Angola, África. Temos pessoas em Portugal. Temos pessoas em Chile. Tem pessoas em Argentina. Tem pessoas em França. Temos em Japão. Mas nós temos em muitos lugares do mundo. E segundo o que Deus falou comigo, que nosso ministério vai no mundo inteiro. Então, você vai saber que o Verbo da Vida vai em todo o país do mundo. E nós queremos ficar envolvidos. Ajudar quem precisa ser uma mão amiga ou uma resposta de oração é uma expressão do amor e do cuidado de Deus através das nossas vidas ao próximo. Assim é o Bem na Hora, um projeto que visa socorrer pessoas da nossa igreja e da comunidade em geral na hora que elas mais precisam. E uma das nossas ações é a arrecadação de alimentos em todos os cultos de ceia. E você já pode fazer parte disso. Traga um quilo de alimento não perecível no próximo domingo e seja um socorro bem na hora. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do projeto farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do projeto farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então contribua através do Pix, teresinaaeroporto, arroba verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Está sabendo a novidade? Chegaram vários lançamentos no Web Shop. Os dois lançamentos do Bispo Keith Button, A Misericórdia Vem Antes da Graça e Os Cinco Elementos da Fé. Esses dois livros com temas essenciais para a sua caminhada cristã vão impactar a sua vida. Pastor, pastor, pastor! Opa, rapaz! Olha, não esquecer do lançamento do Pastor Bunny e James, o missionário que amamos. Olha, as criançadas, não filhem de fora, olha. Ana Paula Rocha França, Príncipe Henrique, cuidado com as suas palavras. Príncipezinha Lilica, olha só! Então passe aqui e adquira já o seu. Isso! O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus! Você ficou por dentro aí das nossas programações, amém? Glória a Deus! Gente, eu queria falar com vocês aqui, nesse sábado, na verdade sábado, dia 5 de agosto, próximo sábado, nós vamos ter uma programação muito especial aqui na nossa igreja. Vai ser um bate-papo sobre família, vai ter convidados especiais, vai ter a presença também do nosso pastor Fábio e da Sameli, e vai ter um bate-papo sobre os desafios da família na atualidade. Gente, esse tema, ele é muito importante hoje, nós precisamos estar afiados, estar antenados a respeito das coisas que estão acontecendo e recebendo instruções da parte de Deus, vai ser muito bom, nós vamos estar aqui, vai ser uma grande bênção. Amém? Você vai estar aqui? Amém! Amém! Glória a Deus! Eu não sei o que foi que aconteceu, mas me passaram essa informação hoje, eu acho que deu um problema na cabeça aí do gerente da livraria, mas ele fez um combo especial com 5 livros, e assim, olha só quais são os temas dos combos, fé, família, oração, cura e prosperidade. Cada combo desse tem 5 livros. E sabe o que foi que o gerente disse? Ele disse que se você comprar um combo com 5 livros, você vai ter 20% de desconto. Você sabe o que é 20%, né? É muita coisa. Então, se você for lá, no final do culto, você não perde tempo, você passa lá na livraria, você edifica a sua fé, a sua vida espiritual, são temas muito importantes para a nossa caminhada, para o nosso crescimento, e estar lá disponível esses combos. Amém? Glória a Deus! Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, a gente queria conhecer, se você nunca viu a Igreja Verde da Vida, está aqui hoje nos visitando, nós estamos vendo as mãos levantadas ali. Vocês podem ficar de pé, por favor, que eu consegui ver vocês, mas para toda a igreja conhecer. Glória a Deus! Você que está próximo dela, sabe fazer, né? Amém? 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 Glória a Deus! Ó, se você congrega em alguma igreja, mande um abraço para o seu pastor, para a sua liderança, mas se você não congrega em lugar nenhum e está procurando lugar para congregar, essa aqui é uma excelente igreja, né? Aqui você vai ser alimentado com a boa palavra. Amém? Você vai ser amado, vai ser muito bem recebido. E queria também destacar aqui a presença da nossa professora Gil Cléa Porto, né? Ela é da cidade de São Paulo, né? Mas, melhor, ela é da cidade de Campina Grande, mas atualmente mora em São Paulo, está congregando lá em Vila Matilde, não é isso? E está dando aí a disciplina no Rema, a matéria Família Cristã. É um prazer ter a senhora conosco. É uma grande honra. Daqui a pouco nós vamos ser molhados com a unção que está sobre a vida dela. Amém? Vai ser uma grande bênção. Seja muito bem-vinda. É uma honra para nós ter a senhora aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 9, no versículo 7. A gente nunca leu esse texto aqui, né? Amém? Diz o seguinte, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Queridos, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Corinto. E ele está falando a respeito de uma oferta que seria destinada para a igreja que estava em Jerusalém, estava passando por algumas situações, e ele está falando a respeito de uma oferta. Amém? Nós sabemos que dízimo é 10% daquilo que nós ganhamos. Nós somos muito bem ensinados aqui na nossa igreja a respeito dessas coisas. E não é porque nós queremos o seu dinheiro. Na verdade, nós ensinamos porque esses são princípios bíblicos. Isso nos faz prosperar. Amém? Nos faz andar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E aqui, especificamente, ele está falando a respeito de oferta. E ele está dizendo, olha, você vai contribuir segundo o propósito no seu coração, não por tristeza ou por necessidade. Amém? Porque Deus ama o que dá com alegria. Então, o ato e a atitude de nós darmos o nosso dízimo, a nossa oferta, tem que ser um ato de amor e tem que ser com alegria. Não pode ser por obrigação, não pode ser uma coisa em que chega no momento da oferta, a gente coloca, ah, meu Deus, eu vou ter que dar o meu dinheiro. Não é isso, não se trata disso. Se você for fazer alguma coisa para Deus com esse coração, não faça. Você só vai perder o seu dinheiro e o seu tempo. Porque quando nós vamos ofertar ao Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração alegre. Amém? Nós precisamos estar com o nosso coração liberal para entregarmos aquilo que nós queremos. Nós temos, é nosso. Amém? Mas nós entregamos ao Senhor com alegria. E hoje, especificamente, queridos, nós estamos com uma causa e é uma causa muito nobre. A nossa igreja do Promorá, né, nosso pastor Hernandes que está ali, nós estamos concluindo a nossa reforma, já fizemos muita coisa lá, mas ainda falta ainda algumas coisas que precisam ser finalizadas e hoje, especificamente, nós precisamos dar um tiro final nessa causa. Amém? E nós cremos que hoje nós vamos conseguir tudo o que precisamos para nós finalizarmos o que nós temos lá. Amém? Então, com um coração alegre, com um coração feliz, cheio de amor, separei o seu dízimo, a sua oferta. Vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você sabe que os dízimos e as nossas ofertas são muito bem administradas. A nossa igreja é muito séria com relação a dinheiro. Amém? E nós temos tido uma boa administração. Você pode ver o nosso prédio, né, e nós vamos aplicar não somente aqui, vamos aplicar nas congregações e vamos aplicar onde Deus nos mandar. Amém? Então, separei o seu dízimo, a sua oferta. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você tem aí o QR Code, você pode fazer a sua oferta. Se você quer fazer pelo Pix, nós temos aqui atrás no telão o Pix da nossa igreja. Temos o envelope aí, lá atrás tem as nossas irmãs tesoureiras com as maquinetas. Não falta formas de nós dizimarmos e ofertarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, levante aí o seu envelope, se você vai fazer através desse meio. Se for fazer através de Pix, leva a sua mão e Pix. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado Senhor pela oportunidade que nós temos de dizimarmos e ofertarmos na Tua casa, Senhor. Nós não fazemos isso por tristeza nem por necessidade, mas nós fazemos com alegria, porque sabemos que o Senhor é o nosso supridor. É o Senhor que nos abençoa e nos dá a possibilidade de termos para que nós possamos ofertar na Tua casa com alegria. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar com alegria. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Existe um favor que me acompanha todo dia, por onde eu passo eu atraio todas as coisas que preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, e traz respostas de lugares, de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor, por causa do favor de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. 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 Dizem que os montes ficaram, cadeias não vão se quebrar, mas não conhecem nosso Deus. Aleluia. 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 Milagres Tu farás Cremos em Ti Cremos no Teu poder Nós cremos em Ti, Senhor Confiamos em Ti És o caminho do sobrenatural Cremos em Ti Tens a palavra final És o caminho do sobrenatural Cremos em Ti Tens a palavra final Montes se moverão Diga Cadeias sebrarão Cremos em Ti Cremos no Teu poder Do impossível Milagres Tu farás Cremos em Ti Cremos no Teu poder Montes se moverão Cadeias sebrarão Cremos em Ti Cremos no Teu Cremos no Teu poder C freedom Criado muito Criado Com a cidade Criado a mãezinha do pastor, a equipe ministerial do pastor inteira, a você, eu quero agradecer, tem sido um tempo muito bom para mim, seus pastores nos recebem muito bem, com excelência, você sabe que o amor constrange, né, e eu chego a ficar constrangida, mas amém, né, a gente recebe e agradece da parte de Deus, pastor, muito obrigada, e além da estadia que eu quero agradecer ao senhor e a Samira, eu quero também agradecer essa oportunidade de estar aqui, né, eu sei que Púlpito é um lugar de muita confiança, e eu agradeço essa oportunidade, essa confiança de poder estar aqui, né, esse lugar é um lugar de responsabilidade, não é assim? E seu pastor tem responsabilidade com isso, ei, vamos orar, eu desejo orar, vamos orar, você pode ficar sentado, pai, em nome do nosso senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer essa tão grande oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome, senhor, nessa tarde, nessa igreja abençoada, nesse povo abençoado, eu quero agradecer, senhor, eu reconheço teu poder, tua graça, senhor, e teu favor sobre a nossa vida, Nós também, pai, consagramos esse culto ao senhor, eu sei, pai, que o senhor tem mais pra nós nesse dia de hoje, e te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo, amém. Sabe, queridos, eu estou ministrando a disciplina aqui no Rema, é família cristã, mas graças a Deus que o seu pastor é guiado, amém? Você fica feliz disso? Precisamos ficar felizes com essas coisas, eles são guiados, e ele disse assim a mim, eu disse, pastor, e aí, tem alguma coisa? Ele disse, não, você ministra o que tiver, sendo guiado pelo Espírito no coração, então eu estou à vontade para ministrar outro conteúdo, amém? Tudo bem? Tudo bem por você? Sábado nós vamos ter aqui, né, um momento só para a família, para casais, eu quero até convidar você, venha, porque é um assunto muito importante, a gente precisa tratar isso sempre na nossa vida, mas hoje nós vamos tratar outro assunto, amém, que está no meu coração, e que muito me alegra, e vai abençoar muito sua vida, eu sei disso, olha, eu vou falar contigo sobre Jesus e a oração, amém? Nós vamos falar um pouco sobre a vida de oração de Jesus, isso sempre me motivou muito, muito me chamava a atenção, essa vida de oração de Jesus, essa questão de Jesus se recolher para orar, de Jesus ir para os desertos orar, de Jesus se levantar pela madrugada para orar, ele passou a noite toda orando, e no início do dia, ele escolheu os doze, nós vamos ver o nosso mestre orando com muita intensidade, queridos, amém? Nós vamos ver muito sobre isso, e eu queria estimular você, é só um estímulo, a ler os quatro evangelhos de Jesus, e você ver o quanto ele orava, é algo de a gente se admirar, é algo de a gente ficar contente em ver, você sabe que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo, ele é o nosso mestre em tudo, não é assim? Ele é o nosso maior exemplo em tudo, e você sabe que nós temos uma disciplina no Rema que fala assim, que ela trata desse assunto oração, que é a oração que prevalece, não é? E lá nós vamos aprender coisas maravilhosas, nós vamos aprender oito tipos de oração, nós vamos aprender a orar pela palavra, nós vamos aprender os inimigos da oração, Então nós vamos aprender coisas maravilhosas, e aqui, aqui é um povo que sabe orar, amém? Aqui é um povo que tem consciência de oração, aqui é um povo que ora, é lógico que eu não vou dar uma aula sobre esse assunto, falando da disciplina, mas eu quero destacar hoje, essa vida que Jesus tinha de oração, E sempre me motivou muito, porque eu pensava assim, hoje eu não penso mais, mas eu pensava assim, rapaz, Jesus orava tanto, mas ele era o filho de Deus, para que tanto orar? Eu pensava isso, para que ele orava tanto assim, mas Jesus orava? É muito interessante, queridos, que nós vamos ver nos evangelhos, Jesus ensinando a orar, Jesus dizendo assim, orai pelos vossos inimigos, Jesus dizendo assim, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, Nós vamos ver lá no jardim do Gethsemane, ele orando, não é? Ele orou por três vezes, e ele chegou para os discípulos e dizia, nem uma hora podeis orar por mim? Então, queridos, nós vamos, nesse ministério, aprendendo coisas maravilhosas sobre a oração, mas hoje eu quero conversar contigo algo que você já sabe, por isso que eu me sinto confortável, é a oração como desenvolver a nossa intimidade com Deus, porque a nossa intimidade com o Senhor, pode ser desenvolvida através de conhecer a palavra, amém? De meditar na palavra, estudar a palavra, fazer o rema, a nossa intimidade com Deus, ela é desenvolvida através do conhecimento que nós temos do seu caráter, Amém? Mas também é desenvolvida por intermédio da nossa vida de oração. Jesus tinha uma vida de oração muito intensa, é muito lindo de ver, não como algo romântico, mas que impacta muito a nossa vida. Ele tinha uma consciência, queridos, profunda, que vinha fazer a vontade do Pai, e ele ficava naqueles lugares de propósito a desenvolver, podemos dizer assim, a sua intimidade com Deus. Ele ficava com Deus e nos momentos seguintes ele ia fazer milagres, aconteciam os milagres. Quando Jesus foi multiplicar os peixes e os pães, ele fez aquela oração que nós podemos até dizer rápida e simples, mas ele agradeceu a Deus, antes, aquela oração de agradecimento, que nós fazemos as ações de graça, e ele depois daquilo multiplicou-se os pães e os peixes. E nós percebemos, queridos, que essa intimidade com Deus, com sua palavra, a oração, os nossos devocionais, vai fazer muito parte disso. É muito importante nos nossos devocionais, temos isso. Amém? A Bíblia diz assim, orai sem cessar. É bem lógico para nós, que a gente não tem como orar 24 horas do dia sem parar. Amém? E você sabe que Deus, ele é organizado e ele é equilibrado. Deus que você serve, ele é equilibrado. Ele sabe que você serve na igreja, ele sabe que você trabalha, ele sabe que você tem faculdade, que você tem filhos, marido e blá, 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 você tem um monte de coisas, não é assim? Mas esse orar sem cessar, fala muito de uma consciência de oração. Está sempre disponível para orar, independente de se tudo está bem ou se tudo não está bem. Amém? Está ligado, capturando, como antena parabólica, disponível a orar. Porque muitas vezes, na nossa vida de oração, nós vamos declarar a palavra. Declarar a palavra faz muito parte da nossa vida como um todo de filho. Amém? A autoridade que nós temos em Cristo Jesus, mas também da nossa vida de oração. Amém? Aleluia. E eu, meditando sobre essas coisas, a gente pode encontrar, queridos, em Marcos, mais ou menos, é mais ou menos, amém? Dez versículos falando sobre oração. Já lá em Lucas, dezesseis versículos falando em oração. Lá em Mateus, dez versículos falando sobre oração. Ou Jesus citando esse assunto, ou ensinando a orar, ou tocando de alguma forma nessa área, oração. Comunhão com Deus. É o que nós vamos falar um pouco sobre isso. Comunhão com o Senhor. Essa vontade, esse desejo, esse querer de tirar durante o dia, o dia, um tempo nosso para isso. Amém? E isso não depende de ser três horas orando, quatro horas orando, duas horas orando. Não, irmãos, porque isso vai daquilo que você tem proposto no coração. Talvez no dia, no seu dia, você tem 15 minutos. Mas que seja feito com intensidade, que seja feito conhecendo a palavra, que seja feito por vontade, por querer. Amém? Amém? Você sabe que às vezes as pessoas acham que ler a Bíblia e orar, a gente está fazendo um favor para Deus. Deus é o mesmo antes da gente estudar, depois que a gente estudou, antes da gente orar, ou durante a gente está orando, ou depois de orar. Deus é o mesmo, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, ele não muda de forma nenhuma. Mas a nossa vida de oração, queridos, ela vai fazer parte de um crescimento espiritual. É lá que nós conversamos com Deus, é lá que nós desabafamos, nós choramos, nós podemos perguntar as coisas a Ele. Amém? É algo disponível para nós, é algo disponível para nós, para o nosso crescimento espiritual. Olha que coisa interessante. Quando Deus quer falar conosco, Ele usa o Espírito Santo e a sua santa palavra. Amém? E dentro dessa forma, Ele pode usar as pessoas por causa do Espírito Santo, da unção. Mas quando nós queremos falar com Deus, nós usamos a oração. É interessante pensar nessas coisas. É interessante pensar que Jesus orava muito. Ele não orava só porque no culto, o pastor estimulou naquela semana. Não. Ele orava porque Ele precisava disso. Ele precisava disso. Eu quero ler algumas coisas com você. E vai te estimular muito. Vamos lá para Mateus 5,44. Aleluia. Mateus 5,44. Você sabe que quando Deus vai fazer algumas coisas na igreja, Ele levanta seu povo para orar? Ele levanta seu povo para orar. Existe um Espírito de oração por toda a terra, nesse tempo agora. Por causa das coisas que virão que nós precisamos estar alertas, preparados e disponíveis. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo vai ver nos próximos anos, muitas coisas boas da parte do Senhor. Ele fazendo por intermédio da igreja. Oração traz sensibilidade. Oração traz sensibilidade. Porque nós vamos orar um pouco em português, nós vamos adorar, nós vamos fazer oração de adoração, de louvor. Nós vamos fazer oração da fé, também chamada de petição. Nós vamos passar um tempo orando em outras línguas, amém? E orar em outras línguas é falar mistérios com Deus. E essa palavra de mistérios com Deus, nos originais falam de Deus comunicando para nós segredos divinos. Sobre a nossa vida e aquilo que nós precisamos saber. Não mistérios que a gente nunca alcança, mas mistérios como segredos divinos que estão sendo revelados a nós. Sobre o seu próprio chamado, seu chamamento, sobre aquele que gira em torno da sua vida, queridos. Irmãos, todos os grandes homens de Deus eram grandes homens em oração. Todas as grandes mulheres de Deus eram o povo que orava. Amém? E tu sabe por que eu me sinto à vontade de confessar isso? Porque eu sei pelo meu espírito que os nossos pastores aqui, falo pastores, Mas eu sei que o pastor é pastor Fábio, a unção pastoral escorre para ela. No nosso ministério nós não cremos em mulher pastora, amém? Mas eu sei que eles oram para conquistar tudo isso, irmãos. Tem um monte de coisa aí. Tem vida, amém? Tem entrega, tem sacrifício, tem praticar a palavra, declarar a palavra e tem oração, irmãos. Não tem como construir essas coisas sem oração, irmãos. Amém? As coisas existem primeiro no mundo espiritual e depois vêm para o mundo natural. E a oração é esse braço da fé que traz as coisas do Espírito para se manifestar aqui. Aqui para nós. Amém? Aleluia. Mateus 5, 44. Olha que coisa interessante. Isso é Jesus falando. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Interessante que lá no mundo é capaz de dizer assim, amaldiçoa os teus inimigos. Joga praga, xinga. Mas, Jesus dizia, ora por ele. E não é orar amaldiçoando. Não existe isso. É orar abençoando. Amém? Marcos 1, 35. Vamos para lá. Só vou ler algumas coisas. Mas a gente vai chegar aqui em um caminho que o Espírito traçou para nós. Marcos 1, 35. Olha que coisa interessante. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, Jesus se levantava para orar pelas madrugadas. Amém? E você sabe que às vezes Deus nos chama para orar pelas madrugadas e a gente diz assim, não, não é comigo não. É sábio e a gente tem ciência que não é sempre que Deus nos acorda ou podemos estudar, usar essa expressão. Que nós nos ficamos acordados pela madrugada para orar. Nem sempre. Mas existe sim o despertar do Espírito para nos mover em oração. Amém? Agora também quero trazer aqui um equilíbrio. É melhor orar. Cinco minutos. Em fé do que passar a madrugada todinha chorando em lamentação e murmúria. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Marcos 6, 46. Marcos 6, 46. Olha só. E tendo os despedido, subiu ao monte para orar. Você vai ver muitas partes nos evangelhos, Jesus se recolhendo para ir orar. Ele diz, os discípulos vão na frente e depois eu chego porque eu vou ali orar. E uma dessas passagens que é relatadas nos evangelhos, que ele chega depois, ele saiu de momentos de oração, de intimidade com Deus. E depois chegava ao encontro dos discípulos pelo mar. Andando sobre o mar. Amém? Agora você sabe que na nova aliança não é mais obrigatório ou necessário. Ou Deus só vai nos ouvir se a gente subir no monte. Amém? Não, não. Você pode orar no carro, você pode orar lá tomando banho. Você pode orar no seu quarto. Você pode orar indo para o trabalho. Você pode orar em qualquer lugar, porque você está orando com o coração em Deus. Amém? Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E a gente está vivendo esse tempo, queridos. E nós podemos em qualquer momento, em qualquer lugar, desde que nós possamos, a gente pode ir orar. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Olha, isso aqui é Jesus no Getsemane. E essa passagem aqui, ela fala muito sobre oração. E nós vamos ver Jesus convocando os discípulos para orar com ele. Amém? E Jesus se retira três vezes. E na terceira vez, Jesus diz assim. Nem uma hora podias orar comigo. Não é? Porque eles estavam adormidos e cansados. Estavam cochilando. A gente pode entender assim também. Quem já fez o rema. Quem conhece essa palavra. Quem vive nesse ministério. A gente também pode entender que, às vezes, a gente, nem uma hora. A gente dá em oração. A gente ora cinco minutos, já disse tudo o que tinha para dizer. Aí a gente diz nos próximos minutos com a gente mesmo. Meu Deus, eu já disse tudo o que eu tinha para dizer. O que é que eu vou falar agora? O que é que eu vou falar agora? Mas Deus quer que nós venhamos crescer em oração. Sabe, queridos? Eu nem estou pronta nisso. Nós estamos juntos caminhando nesse barco para crescimento. Nós podemos crescer em fé. Nós podemos crescer em amor. Em justiça nós não podemos crescer. Amém? Mas em oração nós podemos crescer. Crescer nessa comunhão, nesse relacionamento, nessa intimidade, nessa comunhão íntima. Que quando você vai para o seu quarto, como Jesus diz, vai para o teu quarto, ora em secreto. E aquele que vem em secreto vai te responder. Você e Deus lá no teu escritório. Aonde você desejar, queridos. Isso não vai fazer diferença diante de Deus. Amém? É lá que nós ficamos afogueados também. É lá que nós ficamos blindados também. É lá que nós nos fortalecemos. Porque estamos conversando com Ele. Temos fé que Ele nos responde pelo seu Santo Espírito, por sua Santa Palavra. Ele vai comunicar coisas. Eu percebo, queridos, no meu Espírito. O Senhor nos falando que Ele deseja nos comunicar coisas sobre a nossa vida. Coisas que nós vamos viver. Coisas boas. Nos mostrando, queridos, vamos ficar lá, naquele ambiente de oração, preparado por nós mesmos, de forma proposital, ouvindo Deus falar conosco. Amém? Ouvindo Deus falar conosco. Nós aprendemos no nosso ministério, queridos. Quer servir bem? Ora antes. Quer servir no louvor? Tem vida de oração. Nos departamentos todos da igreja? Tem vida de oração. A oração a gente não pode esquecer. A oração a gente não pode deixar para lá. A oração não é só pedir a Deus. Amém? Eu gosto de pensar sobre isso. A oração não é só para os momentos de urgência, de sofrimento que nós estamos passando. Que nós vamos, usamos a fé e a autoridade que temos em Cristo e vamos lá desfazer as obras de Satanás. Ou pedir alguma coisa a Deus. A oração é muito mais do que isso. Amém? É comunhão com o teu Deus. E a comunhão para ser desenvolvida, queridos, precisa você querer também. Porque comunhão, Deus sempre quis. Nós fomos criados para isso. Termos comunhão com Ele, Ele sempre quis. E Ele sempre fez caminhos para ter comunhão com o homem. Nós que precisamos ter vontade e querer, desejar esses momentos que são causados por nós mesmos. Amém? Aleluia. Aí aqui diz assim, ó. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Eu vou ficar só até aqui, a parte A do versículo. Essa parte completa do versículo fala muita coisa. Eu não quero discursar outros assuntos aqui. Eu quero ser bem específica. Por isso que eu não continuo o versículo. É vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Queridos, olha só. Quando nós vemos alguém caindo em tentação. Estou falando de um cristão que caiu numa tentação. Você sabe que ninguém caiu numa tentação do nada. Tipo assim, está caminhando, tropeçou, caiu na tentação. Não. Aquilo estava sendo fermentado na mente. Aquilo estava sendo pensado, repensado, repensado. E o pecado deu luz. Que o pecado é trevas, mas vocês me entenderam. Amém? Veio a nascer. Então, quando alguém cai no adultério. Não é porque ele tropeçou ali, caiu no adultério. Ah, eu caí no adultério. Nem vi. Não, irmãos. Aquilo estava sendo alimentado na mente, na alma e nas emoções. Amém? Então, quando nós vemos pessoas caírem em tentação. Muitos estudiosos de oração dizem, isso vai testificar no seu coração. Isso testifica no meu coração. A vida de oração dessa pessoa já ficou para trás há muito tempo. Já foi esquecido há muito tempo. Porque lá na nossa vida de oração, como devocional, todos os dias. Sendo incluídos nos nossos devocionais. Porque devocional é ler a Bíblia, meditar nela. Ler livros guiados pelo Espírito Santo. E quando nós vamos orar, Deus conversa conosco, irmãos. Deus conversa conosco, irmãos. Ele diz assim, ó, não vai por aí. Ó, isso não está bom. Ó, você tem que melhorar isso. Ele fala conosco, irmãos. Porque a palavra de Deus é um espelho para nós e ela nos mostra como nós estamos. Amém? Aleluia. Olha só. Agora eu quero que você vá para Lucas. Lucas 18, 1. Olha que coisa interessante, queridos. Diz-lhe Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Assim como para mim, esse versículo é muito intenso. Eu acredito que para você também. É muito interessante isso. O que é parábola? Jesus falava de coisas espirituais usando coisas naturais. Amém? Podemos dizer que parábola é isso. Podemos explicar assim também o que é parábola. Olha só. Jesus contou uma questão sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Irmãos, pense um pouco no significado dessas palavras. Orar sempre. O dever, olha o significado do português. Dever, orar sempre e nunca esmorecer. Quatro palavras bem fortes. Dever, sempre, nunca esmorecer. Por quê? Porque existe possibilidade de nós esmorecermos na nossa vida de oração. Às vezes, quando está tudo bem, a gente relaxa. Ou então, quando está tudo ruim, a gente segue um caminho que não é tão bom, que é só pedir, 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 pedir. Às vezes, não digo Teresina, mas às vezes a gente pode se tornar um pedintes, queridos. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. É em oração. Amém? E para você saber toda a revelação desse capítulo aqui, você vai fazer o rema. E você vai pagar a disciplina, oração que prevalece. Amém? Por enquanto, a gente só vai ficar com isso aqui. Então, Jesus vai trazer para nós essa revelação, essa consciência pelo Espírito Santo. É um dever, queridos. É algo que precisa fazer parte da nossa vida. Não como peso. Não como peso, pelo contrário. Mas como algo desenvolvido por nós, com muito prazer. Porque nós vamos estar conversando com Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor dos Exércitos. Aquele que abriu lá o Mar Vermelho. Aquele Deus que sempre foi, e é, e será, Todo-Poderoso. Estamos falando com Ele. Conversando com Ele. Porque nós temos fé para isso. Nós cremos em Sua Palavra. Aleluia! Agora vamos começar um pouco. A encerrar. Eu quero ler contigo Lucas 3. Você vai voltar aí, você foi para Lucas 18, não é? Aí agora você vai para Lucas 3. Sabe, queridos, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E seus momentos com Deus precisam ser vistos de outro ponto. Precisam ser vistos pelo ângulo. Momentos sobrenaturais. Muitas vezes Deus vai apresentar, se Ele se apresenta assim, na quietude. Vai ter momentos na tua vida que tu vai entrar lá no escritório ou na sala onde você gosta de orar. Eu não sei. E você vai ficar lá sentado. Ouvindo Deus falar. Nós estamos vivendo uma superior aliança. Amém. O Espírito Santo. Aquele que tirou Jesus da morte. Aquele que tragou, eu gosto muito dessa palavra, tragou Jesus, tirou Jesus da morte. Foi o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Então não tem como oração ser algo chato, monótono, entediante. Não tem como, irmãos. Amém. Não tem como. Olha só. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando Ele a orar, o céu se abriu. Olha só. Eu quero trazer algo para você, para a gente pensar um pouco. Quando nós estamos lendo os evangelhos, ou a palavra, ou as cartas. É bom a gente ler e pensar sobre o que a gente está lendo. Amém. Queridos, eles estavam, eles iam ser batizados. Amém. Lá no Rio Jordão, eles iam ser batizados. Não é isso? Então deveria ter um público. Deveria ter um número de pessoas ali, para ser batizado. Amém. Não deveria. E Jesus deveria, de alguma forma, estar nessa fila, à espera do seu momento para ser batizado. A gente pode dizer isso? Eu creio que não é uma fila como hoje nós sabemos, mas Ele estava em uma espera para chegar o momento dEle ser batizado. Amém. A gente pode pensar isso, sabia? Só que Ele não estava conversando um com o outro, jogando conversa fora. Tipo assim, rapaz, está fazendo frio? Eita, a roupa vai sair molhada? Poderia até falar as coisas. Mas Ele não estava. Ele estava orando. Amém. E olha que coisa interessante. E estando Ele a orar, o céu se abriu. A gente precisa ter expectativas, queridos. Quando nós estamos orando. Ô, Jucleto, quer dizer que quando eu vou orar, o céu vai se abrir? É, quem sabe? Amém. 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 Estamos vivendo uma superior aliança. Queridos, nós somos sobrenaturais. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Mas nós não somos daqui. A nossa terra é celestial. A nossa pátria, ela é celestial. A gente precisa ter mais consciência do sobrenatural. E eu não estou aqui como uma religiosa querendo ir para os desequilíbrios. Amém. Mas sem o sobrenatural de Deus, o Evangelho perde a graça. É por causa da ressurreição de Jesus Cristo, que cremos no seu Evangelho. Se não houvesse a ressurreição, o que seria? Como Paulo mesmo fala. Amém. Crer, ter expectativa no sobrenatural de Deus. Quando nós estamos orando, tanto como igreja reunida aqui, como individualmente falando lá em casa. Só você e Deus. Aleluia. Lucas 9, vá para lá. Ande um pouco aí. Lucas 9. 28, 29. Cerca de oito dias de proferidas estas palavras. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E eu esqueci de dizer para você, mas vou dizer agora. Eu estou lendo na revista atualizada, está certo? Olha, subiu ao monte com o propósito de orar, irmãos. Irmãos, a gente precisa ter propósito de orar. Jucléia, você veio dizer que nossa igreja em Teresina não tem propósito de orar? Lógico que não, irmãos. Mas num público como esse, existem níveis de fé e de crescimento espiritual. Amém. Nós não estamos todos prontos. Em lugar nenhum, nem em São Paulo, nem em Campina, nem aqui. Nem em lugar nenhum. Estamos caminhando e crescendo em Deus. Apesar de eu ensinar a oração, e é uma das minhas disciplinas prediletas, eu nem me considero pronta. E o Senhor sabe meu coração quando eu digo isso. Mas a gente precisa, irmãos, ter propósitos. Eu vou orar. Orar com propósito, irmãos. Amém. Eu vou me recolher, eu vou sair, eu vou ali, porque eu vou orar. Eu estou indo ali com um propósito, que é orar. Amém. Olha a firmeza de Jesus, né? Olha a consciência de Jesus. Ele fazia muito disso. E ele fazia muito disso com propósito. Amém. Aí, o 29. E aconteceu que enquanto ele orava. Uhul. Oh glória. Enquanto ele orava, aparecia... Desculpa. A aparência do seu rosto se transfigurou. E suas vestes resplandeceram de brancura. Jucleto, quer bem dizer que quando a gente está orando, As nossas vestes vão ficar igual a de Jesus, ou o nosso rosto. Não, irmãos. Mas, quando nós estamos orando, a gente tem que ter expectativa do sobrenatural. Amém. A gente tem que ter expectativa do sobrenatural. Do mais de Deus. Das respostas de Deus. Do agir de Deus. Do fazer de Deus. Por intermédio da nossa vida, irmãos. E em nossa vida. Nós somos completamente, irmãos, dependentes do Senhor. Dependentes do seu amor, da sua graça, da sua companhia, do seu favor. É prazeroso ouvir ele falar, irmãos. É maravilhoso ouvir ele falar. Amém. Termos expectativas. Irmos com propósito. Crermos que nós vamos orar. A gente... Ah, eu vou orar por orar. Não, irmãos. Não. Não. Nós não estamos vivendo esse tempo. Isso poderia ser antiga aliança. A nova aliança não é assim. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós, irmãos. Não existe filhos prediletos do Senhor. Irmãos, a igreja vai se levantar. Já tem se levantado. Mas vai se levantar ainda muito mais. Debaixo de muita unção, poder. Graça manifesta. Porque os tempos estão chegando. E Deus quer que muitos sejam atraídos a Ele, irmãos. Lá, naquele ambiente, Deus vai te comunicar coisa. Deus vai dizer assim, faz desse jeito daquele outro. Fala assim, fala desse jeito. Vai te dar versículos, irmãos. A oração, como comunhão, como um desenvolver comunhão e intimidade com Deus, tem uma capacidade de nos deixar completamente sensíveis ao guiar do Espírito. Porque faz parte da nossa vida de oração orarmos em outras línguas. Lá. Não é por nossa força. Não é por nosso poder. Mas é pelo Espírito Santo. Ministros bem-sucedidos são homens de oração. É muito interessante ver Kenneth Hager, irmãos. Você lendo os livros de Kenneth Hager, você fica maravilhado com a vida de oração dele. Ele era conhecido como um homem de fé, um homem de amor. Mas um homem de oração, irmãos. Amém? Oração como intimidade. Entrar em um ambiente proporcionado por você. Exclusivamente eu vou conversar com o meu pai aqui. Eu vou me abastecer aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus por isso. E você vai sair muito diferente. Você vai experimentar do poder da graça de Deus nesses momentos. Vai ter momentos, tem momentos em nossa vida que ninguém pode nos ajudar. Não é porque as pessoas não querem, mas somos nós e Deus. É eu e Deus. E esses momentos que nós proporcionamos para nós, são momentos que nós ficamos fortalecidos. Amém? Vamos desenvolvendo sensibilidade com o Espírito de Deus. para ouvir Ele, discernir a voz dEle, quando Ele fala conosco. Não tomarmos atitudes precipitadas, irmos pela emoção, irmos porque todo mundo está indo daquele jeito. Mas não, mas porque nós ouvimos a voz do Senhor e somos guiados pelo Espírito. Você sabe que os pastores, os ministros do nosso ministério, os professores do Remas, somos treinados nisso. A gente vem da aula ou vai ministrar a palavra? A gente não só adquire os conhecimentos, irmãos, mas tem que ser recheado, mergulhado, em um momento de oração, proporcionado por nós. Amém? E o poder naquele quarto vai chegar. Você vai ver, você vai experimentar, você vai ver o agir de Deus em sua vida. Está se levantando, queridos, em todo lugar. Uma igreja muito forte em oração, muito consciente de oração. Uma igreja que sabe orar e que ora a palavra de Deus e que se posiciona nisso. Amém? Se posiciona nisso. Você sabe que por intermédio da oração, Deus pode te avisar coisas que vão acontecer, para que você saiba que elas vão acontecer. E dependendo da instrução que Deus vai te dar, até para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Nós não somos aquele povo que depende exclusivamente das orações das nossas autoridades sobre nós. As orações por nós, das autoridades espirituais que estão sobre nós, é muito bom, faz parte do Evangelho. Mas Deus não quer que sejamos dependentes disso. Amém? Eu não sei como está a sua vida de oração e eu desejo que ela esteja sempre crescendo. É o desejo do meu coração. E o desejo meu é crescer mais, crescer mais. Não como orgulho, soberba, arrogância, prepotência, nada disso. Mas porque quanto mais experimentamos da comunhão de Deus, mais queremos essa comunhão. Essa comunhão, ela nos preenche em todas as áreas. Ela preenche as nossas emoções. Ela preenche aquilo que nós estamos carecendo naquele momento. Deus sabe fazer muito bem. Ele nos surpreende. Ele nos preenche, nos abraça em amor. Nos completa. E a gente sai totalmente diferente daquele ambiente que a gente entrou de oração. A gente sai diferente. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Esse é o momento para nós orarmos, irmãos. Amém? Eu sei que em uma igreja assim grande como essa, há vários níveis aqui. Mas sabe, mensagens que nós recebemos da parte de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa com ela. Amém? Toda vez que você ouvir aqui a palavra de Deus, faz alguma coisa com ela. Porque só assim ela vai ter efeito na tua vida. O que é fazer alguma coisa com ela? É falar com Deus, aquilo que você ouviu e reconhecer, aquilo que você já caminhou. Aquilo que você está bem e aquilo que nós precisamos melhorar. Sempre estamos precisando melhorar. Amém? Sempre estamos precisando melhorar. Você sabe que eu posso ouvir assim, Deus dizendo, eu quero mais conversar com você. Eu posso ouvir assim, eu estou disponível todo o tempo. O Senhor falando para nós. Mas e você está disponível todo o tempo? Nosso Pai, Ele tem vontade, desejo e é do agrado dEle essa comunhão. Amém? Praticar a palavra é comunhão com Deus também. Servir ao Senhor na igreja é comunhão com Deus também. Mas tem momentos que é só tu e o Papai. Amém? Você pode orar? Pai, graças te damos por esse momento, por esse ambiente. Pela palavra dita a nós. Nós desejamos crescer, Senhor. E avançar em ti, Pai. Queremos, Pai, viver esses tempos em que vamos orar com propósito. Por causa de um propósito. Aleluia. Tendo expectativas da nossa vida de oração, da nossa vida de comunhão. É isso que nós queremos, Senhor. Senhor, você é tão lindo, Pai. E maravilhoso é o teu nome. Grande tu és, Senhor. Obrigada por essa atmosfera. Obrigada por um povo que é sedento por ti. Obrigada por um povo que vive a tua palavra. Um povo que está crescendo aqui. Um povo que cresce aqui, velozmente. Um povo tão consciente, Senhor. Graças te damos. Aleluia. Sim, Senhor. Você quer mesmo esse tempo conosco. De forma individual. Você deseja isso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é teu Pai. Ele é o nosso Pai. E Ele está disponível para ouvir. Ele nunca está com a mão encolhida. Ele tem ouvidos para ouvir. E boca para nos responder. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que era, que é e que há de vir, Senhor. Maravilhoso tu és, Senhor. Poderoso tu és. Sabe, queridos. Eu venho aqui e venho lá de São Paulo. Tenho morado lá há um tempo. E gosto muito daquela terra. Para mim, ela é uma terra que manda leite e mel. Assim como Teresina é para vocês. Amém? Mas eu estou falando assim, dessa forma, para dizer para você que eu sirvo o ministério que você serve. E é tão bom vir aqui e ver um povo que ama a Deus e ama a Sua Palavra. É tão bom ver isso. É tão bom ver que lá em São Paulo estamos caminhando nessa fé. Chegamos aqui e encontramos uma família que pensa exatamente do mesmo jeito. Na mesma visão. Isso é tão seguro para nós, irmãos. Que servimos o ministério. Isso é tão bom, irmãos. Eu percebo, irmãos. Talvez eu vá dizer coisas que vocês já sabem. Mas é bom isso, porque testifica, né? Eu tive um propósito no meu coração quando eu vinha para cá. Eu procurei não ver nada sobre vocês. Eu procurei não ver nada no Instagram sobre vocês. Eu queria vir mesmo, entendo a expressão, vazia de qualquer conceito que pudesse alguém me dizer. Ou bom ou ruim? Porque eu queria que os conceitos fossem construídos aqui. E serão os conceitos que eu vou levar. Bons conceitos, amém? Mas isso me serve também para me trazer mais eficácia naquilo que eu vou falar. É verdade. Vocês vão passar ainda pouco tempo aqui. Pouco tempo aqui. Quando eu digo pouco tempo, não é de hoje para amanhã, amém? Vocês entendem essa questão de pouco tempo espiritualmente. E vai levar um tempo aí. Que Deus vai fazer o nosso pastor discernir o tempo. O pastor Fábio. Vocês vão crescer e crescer e crescer e crescer. Porque muitas pessoas aqui em Teresina precisam dessa palavra, irmãos. Que tem pregado a vocês aqui na quinta, domingo, nas escolas, na escola Rema. Tem muitas pessoas vivendo de forma sofrida. Tem pessoas que não sabem nem orar, irmãos. Não sabem nem como se conduzir em oração, irmãos. E nós estamos aqui para ensinar isso e muitas outras coisas. Que nós sabemos. Eu falo vocês. Amém. E eu tive uma impressão, enquanto o louvor era ministrado. Eu tive uma impressão dentro de mim. Como que vendo algo nos meus olhos. Que o pastor Fábio e a Samere tem hora que vão estar aqui. Tem hora que não vão estar aqui. Poxa, eles vão embora, Jucléia? Não, irmãos. Eles vão dar assistência também. A ramificações que vão sair daqui. Eu vi. Cultos de domingo à noite. Tem cultos que eles vão estar aqui. Tem cultos que vocês vão saber. Ele está lá. Isso fala de um crescimento, de um avanço. De uma aceleração. De equipes preparadas. Bem ajustadas. Que possam substituir eles. Em um serviço bem conectado. Para que a obra cresça. E as impressões que vocês têm no Espírito. Principalmente nessa área de oração. Vocês se movendo para orar mais. É porque toda vez quando Deus vai comunicar coisa ao seu povo. Ele leva o seu povo para orar. É real isso, irmãos. Para que eles sejam específicos. E eficazes. Naquilo que eles vão fazer. Porque Deus estava dando comandos. Amém? Dando comandos e comandos e comandos do Espírito. Pastor Fábio vai ensinar em outras escolas. Outras escolas. Aquilo que vocês têm recebido aqui dele. Outros vão precisar ouvir. A Sameire também. E vocês não vão ficar desfalcados. Amém? Tudo que Deus faz. É muito em harmonia. É muito perfeito. É muito engajado. Conectado. É muito completo. Ministros totalmente sensíveis ao Espírito de Deus. Porque são cheios da palavra. E são cheios do Espírito. Cheios da palavra. E cheios do Espírito. O sobrenatural na vida de vocês só começou. E eu não estou falando desse ano que só começou. Já vem um tempo que só começou. É mais. Vai ser mais. Do que vocês estão vendo. Por isso se aprontem em oração. Eu sei que vocês oram. Se aprontem em oração. Porque lá Deus vai dar visões do que vai vir. E quando vocês forem realizar. Vocês vão realizar. Convictos. E certamente. Porque vocês viram lá naquele ambiente. Você teve imagens lá naquele ambiente. Onde nos é forjado. Sabe por que vocês chegaram onde chegou? Por causa do poder. Da unção. Da graça. E do coração. Amém? E do coração, queridos. Certamente. O coração faz parte disso também. Porque Deus encontra. Esse coração. Deus encontra. Esse coração. Desejosos pelo sobrenatural. Pelo poder. Pelo afogueado de Deus. Você sabe que eu não estou falando de desequilíbrio, queridos. Nós precisamos muito da palavra. Mas, irmãos, só a palavra. Não estou diminuindo a palavra. A palavra é tudo para nós. Mas, me entendam. Essa forma como eu estou falando. Mas, só a letra, irmãos. Vai precisar desse sobrenatural. Desse misturado com o Espírito Santo. Que você não sabe se é o Espírito ou se é você. Você só sabe que é a vontade de Deus acontecendo. Milagres, prodígios e maravilhas acontecendo. Procurem. Eu sei que vocês sabem disso. Procurem ver. Todos os grandes homens de Deus. E mulheres de Deus. Todos os grandes ministérios. Eles passaram por grande avivamento em oração. Você sabe que o nosso ministério está assim. Nós temos a escola de oração. Nós temos disciplina sobre a oração no rema. Nós estamos nessa carruagem caminhando. Amém? Queridos, a minha hora é chegada. E eu vou encerrar agora. Amém? Nós temos um outro culto daqui a pouco. E que isso fique no seu coração ecoando. Porque é a vontade do Pai para nós. É a vontade do Pai para nós. Ele quer. Venha cá. Você de blusa verde aí. Eu vou ser rápida, pastor. Você de blusa verde. Fique aqui. Eu quero falar algo específico para você. Olhe para mim, está certo? Fique olhando para mim. Você sabe que Deus se agrada em ouvir a sua voz? Ele vai querer ouvir a sua voz. E a sua vida jamais, jamais, jamais será a mesma. Depois de ouvir a voz dele sobre você e para você. Ele tem planos de paz para você. E não de mal. Para vos dar. A Bíblia diz assim. Para vos dar. O fim que você deseja. E você vai experimentar do amor de Deus. Como nunca, jamais você experimentou. Do amor perfeito. Perfeito. De um Pai perfeito. Eu ministro sobre você. Você provando o sobrenatural de Deus. O agir de Deus. E você vendo. E você dizendo para você. Eu sei que só podia ter sido Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Amém. 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 Glória a Deus. Que palavra poderosa. Tenho certeza que você foi muito acrescentado assim. Assim como eu estou impactado. Pela palavra e pela unção. Amém. Glória a Deus. Queridos. Eu falei aqui no início do culto a respeito dos combos. Né. E eu tenho um combo aqui na minha mão. De oração. Como eu falei. São cinco livros. Esse que eu tenho aqui. O combo de oração. Esse primeiro livro aqui do pastor Bud White. A oração eficaz. Certo. A vontade de Deus. Na oração. Para um momento como este. A arte da oração. E a oração que prevalece para a paz. Esses cinco livros. Fazem parte do combo. De oração. Quando terminar o culto. Você passa lá na nossa livraria. E adquire esse combo. Tem os outros combos que eu falei no início. Certamente você vai ser grandemente abençoado. Amém. Eu gostaria de fazer um convite muito especial. Você veio para o culto. Você ouviu essa palavra poderosa. Mas talvez você nunca recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém. E quando nós falamos em receber Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Nós estamos falando de religião. Nós não estamos falando de sair de uma religião. Para ir para uma outra religião. Não estamos falando em parar de fazer isso. Ou parar de fazer aquilo. Não é isso. Nós estamos falando a respeito de nós termos um novo nascimento. De nos encontrarmos de fato com Jesus. De termos a nossa vida transformada. Pelo Espírito Santo. Que vem habitar dentro de nós. E se você até hoje. Talvez você já ouviu várias vezes. A palavra foi ministrada ao seu coração. Mas até hoje você nunca fez uma decisão. A ponto de você ter a convicção. De que se você morrer agora. Você vai encontrar com o Senhor. Se você ainda não tem essa convicção. Eu quero te convidar nessa tarde. Para você receber Jesus como seu Salvador. E ter a sua vida transformada. Amém. Se você deseja fazer. Tomar essa decisão. Esse é o seu momento. Eu te garanto. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não importa se você é jovem. Se você é mais velho. Não importa a situação que você está agora. Se você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. A sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Glória a Deus. Como é o seu nome? Oh dona Socorro. Que benção. A Bíblia diz que. Há uma festa nos céus. Quando alguém se arrepende. E esse aqui é um momento muito especial. Esse é o ápice do nosso culto. O momento em que nós fazemos o convite. Para que as pessoas venham fazer parte dessa família. Venham receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida. A senhora conhece Jesus. Como todos nós conhecemos. Sabemos a respeito do Evangelho. Mas o fato. O ato que a senhora vai fazer agora. De confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É o que está escrito em Romanos capítulo 10, 9 e 10. Que diz o seguinte. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E no teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos. Será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então o apóstolo Paulo está trazendo essa orientação. E mostrando que é necessário isso que a senhora está fazendo. Diante de todos a senhora vai confessar Jesus como seu Salvador. Amém? Amém? Eu vou fazer uma oração. Eu queria que a senhora repetisse comigo. Pode ser? Diga-se Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te recebo. Eu te recebo. Como meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Salvador. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa oportunidade. Eu te recebo. Eu te recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu não sei quantos irmãos a senhora tem, né? Mas a senhora agora tem uma grande família. Olhe para trás aí e veja a surpresa que eles prepararam. Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente A seu louvor Vou avançando, vou crescendo Prosperando e com Ele vivendo Sigo em frente A seu louvor Um novo tempo chegou Um novo tempo já chegou A melhor fase já começou Sigo em frente A seu louvor Amém. Glória a Deus. Se você já recebeu Jesus como seu Salvador Você já faz parte da família de Deus Mas você ainda não recebeu o revestimento que Jesus falou Que os discípulos precisariam ficar em Jerusalém Lá em As capítulo 1, versículo 8 Até que do alto eles fossem revestidos de poder Se você ainda não recebeu esse revestimento de poder Esse é o momento Amém. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo Levanta a sua mão Vem aqui Eu vou indicar vocês aqui para os nossos irmãos Você vai ser cheio Amém. Tem alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo? Com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Amém. Temos alguém que está com algum tipo de enfermidade Está passando por algum problema Enfermidade Seja qual for a natureza Das simples às mais complexas Não existe problema Que o nosso Senhor não possa resolver Se você está passando por alguma enfermidade Levanta a sua mão Quero orar por você Temos alguém? Amém. Todos curados? Glória a Deus Que benção, queridos Como é bom estar em um ambiente como esse Em que a unção de Deus está operando no nosso meio Amém? Glória a Deus Queridos, nós temos ali a nossa sala Dos visitantes Eu queria saber No início do culto eu falei com os visitantes Você pode acenar de novo aí Para mim ver você? Pronto Lá atrás nós temos o nosso pessoal Eles vão te levar para uma sala especial Amém? Lá vai ter alguma coisa para você comer Para você viver Vai ser rapidinho Você vai receber um presente da nossa igreja Nós só queremos mostrar um pouquinho mais Do nosso amor por você Amém? Então o pessoal está assinando lá atrás Você pode seguir Quem veio com você também pode ir Amém? Glória a Deus Uma salva de palmas Glória a Deus Nós temos também a cantina dos amadores Eu passei ali no início E estava um cheiro bom Amém? Então Depois você passa lá Para adquirir o seu lanche Amém? Fique de pé Daqui a pouco nós temos o nosso segundo culto Eu declaro a você Uma semana abençoada Amém? Coisas sobrenaturais Se manifestando na sua vida Coisas que você esperava há muito tempo Vá acontecer essa semana Não somente Nada Não somente as coisas materiais Mas também coisas espirituais Na sua vida de oração Na sua vida de consagração a Deus E como o nosso pastor diz O seu telefone vai tocar E é com boas notícias Amém? Então vá em paz Em nome de Jesus E como a Bush Amém? Amém? Exatamenteove dia